E aí, o peixe! Olha que douradão lindo! Que dourado grande! Que douradaço, amigos! Que dourado grande! Vai soltar! Ah, animal! Nossa, que animal! Saltou aqui do lado, amigos do barco! Que monstruosidade! Que peixe bonito no arremesso! Estamos pescando aqui no rio Paranazão, no rancho La Amistad, que significa a amizade do meu amigo Javier Henrique. Este é que apresenta a paixão por a pesca em Fisch TV. Buena gente, hein? Este pescado é para você, Javier, meu amigo! Aí está! Que beleza! Olha que peixe bonito, amigos! Que salto que ele deu! Tomando linha de novo aqui, ó! Olha! Que brabo! Estou usando aqui a carretilha Venator AC Linha multifilamento 30 libras Vexter Vara 6.4 pés Venator SW De 25 libras Líder de Flucarbons Vexter 0,60 E uma isca, uma Iná 110 Ai, 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 meu Deus! Que peixe é um bonito! Então é isso, amigos! Já vai, não vai esquecendo, já aproveita enquanto o bicho não está cansando Já vai dando o seu like, compartilha, dá o joinha, não esqueça de comentar Porque o crescimento deste canal é bom para nós Mais informações para vocês Mais diversão e o principal Salvando vidas! Cadê o bicho? Aqui está! Vamos tirar este bicho da água Aqui está grande este bicho! Olha isso! Aê! Vem já? Vem já, bichinho! Belo, dourado! Olha! Tomando linha de novo! Ela engana a gente porque o barco está descendo, amigos! O barco está descendo e ele desce junto! Que beleza de dourado! Que douradaço! Olha! Olha que bicho bom! Olha! Tomando linha de novo! Olha a varinha bebendo água! Vamos tirar ele daqui! Olha o cabeceano! Que beleza! Vamos, bicho! Cansa, rapaz! Isso que é artificial, amigos! Você nunca... Olha! Está só uma garatinha... Uma garateia saiu da boca dele! Está só no papo dele! Não vou forçar este peixe! Bem aberto agora a fricção! Porque a garateia soltou da boca dele! Está só no... Debaixo da membrana do pérculo dele! Bem devagar! Já abri a fricção aqui! Carretilha! Já abri a carretilha! Já abri a carretilha! Olha! Olha! Safado! Ah! Não estou dando suporte! Uh! Não escapa mais! Ah! Que monstruosidade! Lindo peixe no picho, aí! Ah, gabichão! Ah! Que beleza! Bem rapidinho! Já soltamos a isca! Ah! Paranazão! Que nunca decepciona! O segredo disso é preservação, amigos! Ah! Ami! Ami! Já deu o seu like? Então agora eu vou pegar mais um peixe para você, já que você deu um like para ajudar a salvar vidas! Estamos aqui no rio Paranazão, pescando de rodada, assim, o barco descendo e eu arremessando no barranco, nas galhadas e no barranco, atrás de dourados na isca artificial, para vocês! Vamos voltar de outro! Escapou duas vezes! Ah! É um peixe grande! Ah! Que peixe bonito, amigos! Que sapateia, animal! Agora eu troquei a isca, amigos! Botei uma isca de fundo, lá no Paranazão começou a ventar muito, a gente já entrou aqui para dentro de um braço, e olha aí o bichão! Agora uma Power Mino de profundidade no arremesso, barco ancorado, estão comendo nessa margem aqui, e agora a carretilha é uma 207 mil! A vara é a mesma! Que bacana! Aqui, ó! Ai! Sapateia, bichinha! Vou ver se eu solto ele aqui, pra ver se dá tempo de nós pegarmos outro ali, vamos ver! Achei até que o bicho era maior, mas aqui nós estamos na corredeira, né? Corredeira, olha aí! Barco parado, o bicho briga mais mesmo! Vem pra cá, animal! Isto! Olha que safado! Olha que safado! Vamos tirar ele! Vamos tirar ele aqui! Vamos tirar ele aqui! Lá no rio dá maior, às vezes, tá? Aqui também dá, mas no rio é a probabilidade maior! Tanto é que o maior nosso foi lá no rio! Depois entramos aqui, pegamos um piquititito, que eu soltei do lado do barco, agora troquei a isca de meia água, você tem que... tem que intercalando, tá, amigo? Tem que prestar atenção, o bicho tá batendo mais no fundo, ó, uma power mino! E aí tá o bicho! Aí! Olha a cor dele aí nesse... Tenho mais dez minutinhos de luz, aí vamos ver se a gente pega mais um! Aí encerramos, senão acaba com esse mesmo aqui! Vamos dar mais os arremessos que vê o que acontece, senão acabou-se agora mesmo! Vamos lá! Aí o peixe! Ah, é só! Deu tempo de mais um, amigos! E bonito, hein? Bonito o peixe! Deu tempo de mais um aqui, hein? Se ele não escapar, encerramos com esse aqui! Ah! Olha o bicho brabo, tomando linha, ó! Ixi Maria! Pegou pelo lado agora, agora tá descendo a corredeira! Vou ter que trazer ele bem devagarzinho! Eita, bicho brabo! Olha! Olha como tá uma linha! Mas é a água que tá empurrando, porque saiu da boca dele e pegou do lado! Aí vem o bicho! Agora ele pegou, a corredeira desceu, pegou nas costas dele, não quero forçar! Já tá na hora de nós terminar a pescaria mesmo, ó! Isso aqui não é que ele tá brigando, isso é só água empurrando, porque saiu da boca dele e pegou no lombo, ó! Se eu forçar ele, eu perco o peixe! Aí! Esse barco não tinha boia pra nós soltar rápido, tivemos que arrancar a poita dele! Agora a gente vai descer junto aqui, ó! É isso, pegamos um grandão lá no Paranazão e aqui dentro dos esteiros de sorovo, nessa região aqui dos curichos, é fatal! É muito, muito, muito dourado mesmo! Ainda tinha gás! Ainda tinha gás! Aí! Aí! Canivete, ó! Aí tá! Aí bichinho! Aí! Vamos soltar ele rápido, porque eu não gosto de segurar com alicate aqui na boca, se ele se debate, ele rasga a boca! Vou soltar ele rápido aqui, por causa de piranha! Vai! Foi isso, amigos! Mais um videozinho nosso aqui no nosso canal, de douradinho no arremesso, algumas dicas pra vocês aí! Sempre varalonga pra arremessar longe com dourado, pra boa fisgada! E é isso aí, né? Em breve voltamos aqui com mais vídeos, mais diversão pra vocês, mais dicas de pescas! Mais dicas de pesca, e mais like, mais compartilhamento, mais inscritos no canal, que aí você já sabe! Podemos ajudar o próximo! Até a próxima!